Fala belejão, beleza? Darkeke começando mais uma parte da nossa subsérie completando a Pokédex, edição Pokémon Platinum! E no vídeo de hoje a gente vai capturar o Pokémon Sneasel! E também vamos fazer todos os procedimentos para evoluir ele para um Weavile! Ele tem um método meio diferente de evoluir, tá? Então vamos lá! Pra começar o vídeo eu estou aqui na cidade de Snowpoint, que é a cidade do Sétimo Ginásio. A gente vai começar pegando o Sneasel. Ele só aparece aqui nessas áreas de neve da região de Sinnoh, que é a Rota 216, 217 e a frente do Lago Perspicácia e dentro do Lago Perspicácia, tá? O mais cedo no jogo que você pode ter um Sneasel é na cidade do Sétimo Ginásio, tá? Então a gente vai aqui nessas rotas aqui do lado pra pegar o nosso Sneasel. E a melhor rota dessas aqui, que tem a maior chance de aparecer o Sneasel, é a Rota 216. Lá ele tem 35% de chance de aparecer, que é a maior porcentagem de chance de aparecer de todo o jogo. Então se você quer pegar um Sneasel, é pra Rota 216 que você deve ir. Vamos passar um Repel. E vamos voltar um pouco aqui nessa Rota de Neve até a Rota 216. Repelente passado, vamos lá voltar um pouco na Rota. Aqui ele já aparece, mas ele aparece com 10%, se eu não me engano. então vale a pena a gente voltar um pouco pra ter uma chance maior de pegar ele. Então vou acelerar o vídeo até chegar na Rota 216, tá? Só passar por essa rota aqui e a gente vai chegar lá. E chegamos na Rota 216. Aqui na grama ele tem 35% de chance de aparecer. Ótimo, Repelente acabou de acabar. E vamos ver se a gente acha um Sneasel. Olha, de primeira, muito bom! E é ele que a gente vai capturar. Vamos lá então capturar, porque é um Sneasel. Tentar não matar ele, que como é o Gastrodon. Eu acho que eu vou jogar porque eu volto de primeira já. Vamos lá, ultra bom. Vamos ver se eu pego, né? Com vida cheia, vamos ver. Provavelmente não, mas não custa tentar. Opa, opa! Oh! Não acredito! O que é isso? Nossa, que sorte! Bom, então pegamos o Sneasel. Pokémon de gelo e dark. Ele é um Pokémon muito bom nos dois elementos, tá? Se você está procurando um Pokémon de dark ou um Pokémon de gelo, não sabe como Pokémon pegar, o Sneasel é uma ótima pedida. Eu já tinha um espaço na equipe, tá? Então, ele já veio aqui. E ele está segurando um item. É, garra de aperto. É um itemzinho aí, bônus, que você ganha, tá? Você tem 50% de chance de vir um Sneasel com esse item. Vou sair da grama aqui agora. E vamos explicar. O Sneasel tem um método muito parecido de evolução com o Glyscore. Se você não viu o vídeo do Glyscore, vai estar aparecendo aí o cardzinho aí. E aí você confere lá, caso você queira esse Pokémon também. Para o Sneasel, vamos utilizar de um item chamado Razor Claw. Ele evolui segurando esse item. E pra pegar esse item é um pouco complicado, porque a gente vai pegar ele bem no fim do jogo, né? O Sneasel a gente pega aqui um pouco antes da cidade do sétimo ginásio. E pra você pegar o item dele, né? A Razor Claw é só depois do sétimo ginásio. Depois que você fazer aqui o ginásio de Snow Point, você vai ter que voltar pra cidade aqui de Velgestone. Resolveu um problema lá com a equipe galáctica, né? E naquela cidade tem a base da equipe galáctica onde a gente consegue uma Razor Claw. Basicamente, depois de você derrotar o ginásio lá de gelo, vindo aqui pra Velgestone, vai ter um carinha aqui da Team Galáctica. Você fala com ele e ele vai sair correndo. Então você persegue ele até o outro lado da cidade, até o armazém da equipe galáctica, que fica aqui. Aí você vai ter acesso à entrada do esconderijo deles. Entendeu? Aqui já vai ter um item também e vocês vão lá pra dentro. Esse é o primeiro jeito de conseguir a Razor Claw. Mas não é o único, tá? Tem como você pegar mais no jogo. Esse é o mais cedo no jogo, mas você pode também pegar mais que eu vou estar mostrando agora, tá? Primeiro, aí vai estar como que se pega a Razor Claw aqui no esconderijo do Team Galáctica. É que eu já vim aqui e já fiz o vídeo pro detonado, tá? Então eu vou retirar uma parte do detonado pra mostrar pra vocês o caminho. Ou eu gravo depois, sei lá, eu não decidi ainda. Também tem como você pegar uma Razor Claw na Victory Hold, lá do lado da Elite 4, tá? E depois disso, se você quiser mais Razor Claws ainda, tem como pegar no pós-game, tá? Mas é no pós-game depois de terminar a Elite 4 e depois de pegar todos os Piqueons ou ver todos os Piqueons da região do Sinnoh, tá? Você tem que ter a National Dex. Daí você pode ir na rota 224 ou comprar lá na Battlefront por 48 pontos de batalha, tá? Mas eu acho que esses aí do pós-game não vale a pena. O mais fácil mesmo é ir no esconderijo da Team Galactic que já fica logo depois do sétimo ginásio. A não ser que você queira mais de um Snizzle, né? Vai que você quer mais do que dois, tá? Quem sabe? Bom, e depois que você pegou a Razor Claw, você tem que entregar pra ele. Vamos ver se eu acho aqui na minha mochila. Opa, tá aqui. Na minha tradução aqui tá como Garra Navalha, tá? Mas é essa aqui. Essa aqui é meio torta. A gente entrega pro Snizzle e ele fica segurando. Agora o próximo passo é evoluir um nível dele durante a noite, tá? A noite nesse jogo é contada das 8 da noite até as 4 da manhã. Como vocês podem ver, eu tô aqui de manhã jogando porque é um Platinum, tá? Então, vejo vocês aí de noite pra gente evoluir o nosso Snizzle. Bom, pessoal, voltei aqui. Agora é quase 9 e meia da noite. Já podemos evoluir o nosso Snizzle. Vamos lá, então. Você pode ir no matinho e evoluir ele um nível segurando o item ou você pode entregar pra ele uma Hurricane. Tá, tanto faz. Eu acho que eu tenho uma Hurricane aqui, então vamos lá evoluir o nosso Snizzle. Ó, ele está segurando o item, está de noite, vamos subir um nível. Snizzle subiu para nível 34. E, tá lá. Snizzle está evoluindo. Bom, então é assim. Você vai pegar seu Snizzle lá na parte de neve e vai subir ele de nível segurando uma Razor Claw durante a noite. Parabéns, seu Snizzle evoluiu para Weavile. Ressaltando de novo um dos melhores ficãos tipo Dark e Gelo. Tá, ele é um dos melhores cãos tipo Dark e um dos melhores cãos tipo Gelo daqui da região. Inclusive, se você ainda não fez a liga, vai ajudar demais contra o campeão, tá? Então, era isso. O vídeo vai ficando por aqui. Quem aí vai pegar seu Weavile já pegou? Lança aquele Dark Pulse no like e comenta com a coisa para ajudar o vídeo e o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Era isso, valeu e falou! Lou!